Bem-vindos a mais um Popcast, a conversa sobre filmes e pipocas livre de glúten e agora uma mensagem para os nossos ouvintes da Coreia do Norte. Obrigado Viagra, por presentear-os a nossa grande nação, com um potente foguetão, escondido nas calças do nosso supremo líder Kim Jong-un. O filme desta semana é Festem, de 1998, uma comédia sobre uma família humilde que ganha a lotaria dinamarquesa, pronto, feito, cansei de ser sexy. Família, família, papai, mamãe, titia, família, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania.